E aí queridinha, e aí queridinhos do meu estado, queridinhos do meu planeta, queridinhos que estão curiosas, foda-se! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Sávio De Oliveira e estarei aqui toda semana com vídeos novos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e vamos lá, porque o tema do vídeo de hoje é bem legal. Bem, irei responder uma pergunta que me fizeram lá no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, segue lá, ó, arroba Sávio De Oliveira 2, gente, vocês podem me perguntar em inbox, o que vocês quiserem que eu irei gravar vídeos e responder pra vocês. Ou respondo mesmo lá, se eu puder ajudar. E, então, vamos lá que eu vou responder essa perguntinha bem. Quanto tempo eu posso tirar o meu piercing, trocar o meu piercing, trocar a joia? Então, fica aí que eu vou responder essa pergunta. Bem, galera, eu sou uma pessoa bem louca, assim, sou bem doido mesmo, então não ligo muito pra... Ah, tá, não cicatrizou ainda, então eu vou mexer, foda-se! Sou bem desses mesmo. Enquanto o piercing tá sarando, sarou, não sarou, eu troco de joia mesmo. Não ligo, já tive piercing inflamado por causa disso. Do umbigo, eu acho que uma das circunstâncias que meu umbigo inflamou foi porque eu troquei a joia por duas semanas que eu tinha o piercing no meu umbigo, que eu tinha furado. Então, eu acho que esse foi um dos motivos que eu tive a inflamação no meu umbigo. Mas, esse não é o caso. Quanto tempo eu posso trocar a minha joia? Eu troquei as minhas joias, assim, a maioria, meus piercings, nem tinha cicatrizado. Então, um tempo específico, eu não posso te dizer, uma semana, um mês, não. Isso vai da cicatrização do seu piercing. Pois bem, se ele tá cicatrizado totalmente, assim, não dói nem nada, ótimo, você pode tirar a sua joia tranquilamente, trocar, limpa bem limpinho, lava a mão com um álcool gel pra você mexer. Aí, você pode trocar a sua joia, colocar a joia que você quiser, esterilizadinha, de preferência, aço cirúrgico ou de titânio, pra não inflamar, né, gente? Aí, sim, quando ele estiver 100% cicatrizado, é o que eu recomendo, entendeu? Não faça como eu fiz, trocar a joia antes de ter cicatrizado, porque ele vai inflamar. Mas por quê? Qual o problema e tal? Sim, eu já falei, ele vai inflamar. Além da inflamação, ele pode dar queloide, ele pode pegar alguma bactéria, alguma infecção, no caso, alguma inflamação grave, alguma inflamação, sim, não que seja tão grave, mas uma inflamação, e pode dar manchas nos seus piercings, dar cicatriz e tal. E isso é uma coisa que ninguém quer ter manchas em cicatriz e piercing. Certo? Certo. Então, é o que eu recomendo. Troque apenas quando o seu piercing sarar, quando o seu piercing estiver bonitinho, sem doer, sem nada. Aí, sim, você pode escolher a joia que você quiser. Caso contrário, deixa lá o seu piercing bonitinho, no lugarzinho que ele está, igual o body piercing, a pessoa que furou o seu piercing, colocou ele, deixa ele lá, gente. Relaxa, que quando ele sarar, aí sim você troca. Caso contrário, não mexa nele. Só mexa pra limpar mesmo. Então, é isso, galerinha. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, comenta aqui o que você achou. Se você já trocou o seu piercing antes dele sarar, e ele inflamou ou não, comenta aqui que eu quero saber sua experiência. Deixa aqui também sua pergunta que eu irei responder ela. Então, é isso. Um beijão. E aí, queridinha?